Aí tu quer dizer, que lá na fazenda de vovô tinha mais água do que tem aqui nesses rios? Lá, oh meu Deus, aqui tem água. Aqui não tem água não. Aqui você pode ver água lá no rio do Araguaia, não sei para onde. Agora lá, lá tinha oi d'água, oi d'água. Lá tinha oi d'água. Oh, lá tinha uma serra grande que passava aqui, tinha outra aqui e outra aqui, tá vendo? Hã. Deixa ele aqui que você está vendo. Três serras na sequência. Tá vendo? Certo. Aí, nós morava bem aqui, vovô morava bem aqui na chapada que tinha. Hã. Vovô passou, que era velho trabalhador da festa. Ele passou dele lá e botou a roça nessa serra aqui, oi. Hã. Botou a roça. Lá em cima da última serra então? Em cima, bem em cima da última serra. Aí a gente tinha que passar essa serra aqui, ó. Hã. Para poder vir para casa. Certo. Descia dessa. Aí passava dentro dessa baixa aqui, aí sumia essa daqui para... Aí sabe o que é que ele fez? Hã. Tinha um lojeiro grande aqui. Hã. Aí ele veio, aí olhou, um oi d'água. Hã. Hã. Aí nós moleque que só a pesca, tinha neto que só a boba. Hã. Aí ele disse, vou passar um serviço para esses meninos. Veio para casa, chegou e levou uma rapadura, uma cabaça d'água, um pichote e uma marreta desse tamanho. Aí quando eu vi, eu digo, menino ali veio coisa estranha. Chegou aí e disse, olha que rapadura para vocês comerem. Aí quebrou a rapadura lá no lajeiro. O que é pichote? Só para o povo saber. Pichote é um ferro desse tamanho. Feito uma ponta. Para você botar uma pedra aqui e bater com uma marreta assim para fazer. Para cortar a pedra para fazer o caminho. Certo. Aí vovô trouxe isso aí, trouxe a rapadura. Aí trouxe a rapadura aí e disse, olha. Como essa rapadura aí, nós comemos ele disse aqui. Um pichote e uma marreta. Para vocês fazerem um caminho aqui. Daqui desse oi d'água, tinha oi d'água aqui, olha. Hã. Fazer uma vareda daqui e um caminho para a água. Atravessar aqui, aqui tinha um riacho. Um riacho grande. Mas esse oi d'água, era oi d'água, era esse caldeirão que tu está falando aí. Era grande ou era pequeno? Era grande, bicho. Lá a água despejava diretamente. Dia e noite. Minava do meio das pedras? Minava dentro, mesmo do centro das pedras. Certo. Aí nós cortemos aqui. Diga, agora nós pegamos um palmelado de bota, viu Antônio? Antônio é meu irmão muito preguiçoso. Aí peguemos. Eu vou vir com outros trabalhadores lá para cá, fazendo o caminho para cá. Para se encontrarem. Cavando? Cavando o caminho para fazer o caminho da água. Depois que se fizessem o caminho, aí a água fazia a estrada. Ia embora? Ia bater para aí. E a peça desse vejo está ficando é doido. Aí que está vendo? Para menino, é bicho, traquinho. Para fazer mais... Ele dizia, eu vou buscar mais rapadura e vou trazer uns pão para vocês. Aí nós nos interessamos. Aí... Quando nós chegamos, quando ele chegou, nós já tínhamos saído do lajeiro. Agora isso nós fizemos uma grota que era dessa fundura assim. Hã? Aquele caixão, aquele cavou com a estrada. Em cima do lajeiro. Cavou na pedra? Cavamos na pedra com um pichote. Quebando com uma marreta. Os outros já vinham de lá para cá. Cavando. Aí encontremos aqui. Raio de cá. Agora aqui dentro desse riacho eu quero saber o que é que fila da puta vai fazer. Mas o velho é inteligente. Ele fez uma ponta. Hã? Fez uns coxos grandes. Sim. Aí fez a ponta. A água da riacho que a água vinha aqui, ó. Quando chegava aqui no riacho. Ela atravessava por cima da ponta, ó. Passava direto. Passava direto e aí ia cair no terreiro de casa. Isso aí eu vou acreditar. Na verdade ele quer dizer o seguinte. Ele fez um córrego d'água aqui. E aqui passava o riacho. É. Então se a água cair aqui ia correr no riacho. Ele botou uma ponte de madeira. De madeira. Boa. Entendi. Boa. Essa foi boa. Não, eu estou lhe dizendo a você. Eu estou lhe dizendo a você o que foi passado. Certo. Aí? Foi tanto. Que a água foi direto para casa. Aí nós. E o menino lá que tinha raiva de tomar banho. Só tomava banho na perra apanhando. Quem será que era esse menino, hein? Não, era o menino lá. Aí. Ah. Nós caíamos na água lá. Sentava dentro e vinha tirar água. Não tinha fundo de casa aqui dessa. Água. Nós escorregamos na água. Tinha um lodinho. Chega. Subia e descia. Do jeito que a gente vinha. Pegava uma banguela aqui. Chegava aqui no final da coisa. Na velocidade que vinha, subia direto. Aí descambava. Vinha ficar no terreiro de casa. Meu amigo. Quando ele abriu lá o tanque que a água desceu. Aí. Eu digo. Aí nós vamos logo tomar banho. Ele disse. Não. Não precisa tomar banho não. Pode acompanhar a água. Pode ir para casa que em casa tem água. Quando nós chegamos lá tinha água para tudo. Quando é de canto. Por lá. Os barreiros estavam tudo cheios. O terreiro estava escorrendo aí. Ele tinha uma lagoa grande. Ele sabe. Ele disse. Pera aí. Cheio de arroz. Disse. Vou condenar a roça. A roça do lado de cima. Ele condenou. Vou cuidar só desse daqueado. Só roça. Só fazia mesmo roça. O mato. Deixava para lá. Aí meteu arroz. Agora bicho. Eu vou te falar uma coisa. Ele tirou arroz. Lá tirava arroz. Ele não era arrozinho não. Era coisinha de besta. Coisinha besta não. Era grande. Arroz grande. Era oitocentos e tantos sacos. Era cento e oitocentos e tantos sacos. Cento e oitocentos e tantos sacos. De arroz. A tapu de paia de arroz ficava lá. Era tapu. Pronto. No meio da fogueira. Que tem São João e São Pedro. Certo. Isso. Ah pois no meio da fogueira era São João e São Pedro. Depois ele fazia fogueira da paia do arroz no São João. No São Pedro. Dava paia de arroz para o povo fazer lá na ribeira todinha. Porque a ribeira lá era grande. Sim. E ainda ficava paia de arroz lá. Que ficava as manchas lá. Onde ele apodicia lá. Era coisa muito. Era uma plantação grande. Não é doido. No terreiro de casa. No terreiro de casa. Na parte de casa assim. Bem pertinho. Aí eu disse pronto. Agora por diante eu vou mudar meu sistema. Roça de arte eu não vou mais cuidar dela não. Vou só roçar. Aí. Se vocês não estão fazendo nada. Vou cá só com vocês fazia. Foi para a roça comprou. Seis roçadeiras no carro. Olha o tamanho. Foi para a rua no caso. Sim. Foi para a rua. Quando chegou lá mandou o Ferreira fazer. O Ferreira fez. Seis roçadeiras. Olha o tamanho das bichas. A peste. Aí chegou. E os roçadeiras desse também. Era para roçar o que? Para roçar mato. Roçar que o mato lá era grande. Era uma mato grande. Você entrava nele aqui. Saia roçando. Era tapo de mato. E aí. Marva. Muita peste. Cortava tudo. Era para deixar ele roçar. Para deixar tudo reto no chão. E aí. Aí nós. Eu disse. Tinha uma festa aqui. Toda rua tem suas festinhas. Festejo né. Hã. Tinha uma festinha lá na rua. De lado de São Francisco. Aí. Tinha festa de noite. Era no final da semana. Aí ele disse. Vou dar cada um de vocês. Uma calça de caco nova. Calça de caco floriano. E uma camisa de. De. De tricolina branca. Para vocês roçarem esse mato. Oxi. Nós caímos de dentro. Não era calça de linho fio fino não? Ai que lascamos. Era calça de caco. Nesse tempo não tinha ali. Porra de linho não. Era calça de caco. Não era de linho? Não. Não. Não tinha as calças de linho na época? Não. E linho veio aparecer outro dia. Deve ter para ir para cá. Aquelas calças que tu usava quando tu chegou lá. Era linho fio grosso ou linho fio fino? Ai que lascar para uma porra. Não está coerçando bosta. Não. Sério. Está coerçando bosta. Eu não vou nem mais contar a história. Não. Termite. Por favor. Fica chateando. Está bom. Deixa para lá. Aí. Pronto. Então está certo. Fomos roçar o mato. Aí pegamos nós todos. Rebanho da peste. Vá. Vá. Vá roçando. Vá roçando. Que o cavalo novo é linho. Até o passarinho imitou. Hã. Apanhando uma ceira aqui. Tinha uma moita grande do cavalo aqui. Cavalo é a peste para dormir. Cavalo de vovô estava deitado. Cochilando dentro. Detrás da moita. Cochilando mesmo. Que a animação dorme de dia. Hã. Quando ontem soltou a roçadeira. Pegou no pescoço do cavalo. Torou certo. Caiu a cabeça. Agora o cavalo de estimação dele. Olha. Eita. Tu é doido. O cavalo que ele não dava um chute. Tu andava só na passada. Ah. De que Antônio? Cortou o pescoço do cavalo. Cortou com a cabeça. Ficou para lá. E o cavalo ficou doido. Correndo para lá e para cá. Correndo sem cabeça. Sem cabeça. Querendo correr. Mas sem poder. Sem saber. Mas ficou andando. Com a cabeça. Achei a cabeça. Ficou aí. A cabeça doida assim batendo. Foi aí onde veio a origem da mula sem cabeça. Quem criou a mula sem cabeça foi teu irmão. Pronto. Antônio é meu irmão. Antônio é meu irmão. Aí meu amigo. Tanto é meu irmão eu não vou te falar da gente não. Uma preguiça mais infeliz do mundo. Não vestia a cabeça desta mãe. Ah. Aí digo. Antônio filho da festa. Tu matou o cavalo de vovô agora. Nós estamos pegando uma palmelada de bosta. Aí ele. Dizia o que é que fazia? Eu digo. Corra lá em casa. Vai buscar cola ligeira. Ele foi. Tinha uma lata de cola. Hã. Que era do velho. Que o velho fazia reino sabe. Aí ele passava. Abre a cola. Para colar. Certo. Corra vai buscar lata de cola. Ele correu. Foi buscar lata de cola quando chegou. Que abriu. Só fui pegar aqui. Passei. Ligeiro. No. No. No corpo do cavalo. Olha na parte. E ele estava em pé. Hoje ele estava em pé. Assim balançando. Eu digo. Traga a cabeça do cavalo ligeiro. O infeliz trouxe a cabeça do cavalo. Da viagem que chegou. Pregou a cabeça do cavalo. Ao contrário. Virar a cabeça. A frente. Para lá. Para a frente. Botou para trás das costas. Eita. Quando esse cavalo se viu com esse. Mas aí colou e ficou bom o cavalo? Ficou bom sim. Ficou bom e tinha coisa. Quando o cavalo. Quando ele encostou aqui. O cavalo juntou. Correndo. De ré. Ai. Eu digo. E agora para aí. Eu. De rã pegar as marrancas. Eu digo. Se arrancar agora mata. Deixa essa porra aí. Correndo de ré. Estava correndo de ré. É. Ah. Meu amigo. Não foi nada não. Eu não posso acreditar nisso não. Não. Eu estou dizendo a você. Ah. E aí. Vou dizer a você. Aí o cavalo desabou. Fui para apocar. Fui sair lá perto da ponte. Que vovô tinha. Da ponte da água. Sim. Aí eu digo. Fica para aí mesmo. Deixa essa desgraça para aí. Mas foi. Ele comia. Se ele comer. Ah. Ele comia pegando o foie por cima assim. Já estava no jeito. Ou seja. Ele não comia mais no chão. Comia no alto. Só pegava em cima. E para beber água? Oxe. Beber água na ponte. Na ponte que vovô fez. Na ponte? Sim. Na ponte que ele fez. Ele vinha aqui pelo riacho e bebia na ponte. Mas a água não estava por cima do coxo? Não. O coxo apudeceu amor. O coxo apudeceu porra. O coxo apudeceu. Apudeceu. O coxo apudeceu. Aí caiu embaixo. Mas a água já estava acostumada. Ela passava direto por cima. Já estava. A água vinha então? Já estava. Do jeito que ela vinha aqui. Ela já estava acostumada. O coxo caiu. Ah. Mas a água passava direto. Não caía também não? Não caía não. Porque ela já estava acostumada. Puta que paritinho. Eu não estou dizendo a você. Eu não estou dizendo a você. É sério é isso? É uma água. Aí ele só chegava e já bebia a água. Eu já bebia a água aqui. Guto. Guto. Aí a água passando aí. E a água comendo. Oh Tiringa. E quando chovia? Esse cavalo com o nariz para cima. Oxe não enchia da água. Mas quando enchia da água que ficava aqui. A água que estava lá fora. Na hora que enchia. Ele não se afogava não? Não ca. Oxe. Na hora que enchia. Começava a acumular. Eu falei. Água. Aí ia lá fora. Até o bicho está aí. Oxe não estou dizendo a você. Ô bicho. Tu é muito criativo. Não é criativo não. Eu estou falando a verdade a você. O que eu vi. O que aconteceu. O que eu vi. Puta que... É muita mentira em uma história só cara. Mentira não. Isso aí não é mentira não. Isso aí você pode contar para Deus e o mundo. Quem está vendo. Estou dizendo a você. O cavalo colou a cabeça. Colou a cabeça. Ele sobreviveu. Posta. Ele ia lá na ponte. A madeira quebrou. Porque apodreceu. A água mesmo assim já estava acostumada. Passava direto. Passava direto. O rolinho da água. E ele... Ele chegava lá debaixo. Galera esse vídeo não precisa nem assistir. Nem dar like não. Viu. Pode assistir galera. E darem like. E se inscreverem. Que aí é uma pura verdade. É uma pura verdade. E eles podem acreditar. Pode acreditar. Você pode acreditar como vocês estão vivendo. E quem não acreditar nessa história. Quem não acreditar. Hã. Oxe. É fila da puta. É fila da puta. Que o que não acreditar é fila da puta. Não tem condição não. Oxe não tem condição. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Pode acreditar. Se não acreditar é fila da puta. É. Para. Não dá. Chega. Valeu.